Umas calças, a roupa da igreja, o que foi isso? Oh, vocês ficam aqui. Nossa, que sorte. Eu acho que foi só o vento. Se fossem os meus pais, eles iam surtar de ver vocês aqui. Vou escrever uma carta para o meu marido para contar para ele que eu vou para a Califórnia. E eu não consigo contar pessoalmente. Espero que não prejudique o meu marido, porque ele é importante na comunidade. Tem negócios aqui e não vai poder ir na igreja sem mim. As pessoas vão comentar, porque a igreja acha que eu estou errada. É claro que eu vou para a Califórnia. Por favor, não me enxerga. Estou bem nervosa. Eu tenho que correr enquanto eu tenho tempo, porque se me pegarem, vão me arrastar de volta e eu vou ter que ficar. Falei com o meu irmão. Eu falei sobre eu ir embora e ele ficou chateado. Tenho que sair antes que alguém volte para casa. Meu marido não pode me impedir. Eu vou mesmo se ele quiser que eu fique. Eu não vou ficar. Eu não vou. As pessoas não lembram que cada um tem sua vida e eu tenho a minha. E que não é da conta deles. Vou levar minhas máquinas de costura, meus bebês. Meus pais estão preocupados comigo. Mas eu estou mais preocupado em saber como vai ser meu futuro. Vou levar minha Bíblia para a proteção. Eu preciso sair daqui. É uma coisa que tenho que fazer sozinha. Vou deixar tudo para trás para seguir meu sonho. Só tenho que fazer dar certo. Tenho um dom de Deus e vou para Los Angeles seguir meu sonho. Deixar minha fé e minha família é difícil. Mas eu tenho que conhecer o mundo. Eu preciso ir ao aeroporto. Quantos passageiros? Sou um. Eu preciso ir ao aeroporto. Pois é. Eu gosto dos bíblia. Uns deles são afegados. Eu preciso ir ao container. A sono desco be yo. Eu preciso ir aoibileículo deеры. Eu preciso ir ao moderna para obteres e seu lancer da sua M drought. Tchau. L servers AKytes wasteurihi um potinho. E meu antes de sua vida, eu preciso ir ao caoser.